Oi galera, a gente já voltou e está aqui os nossos copos de água para a gente não ter que pausar o vídeo para vocês assistirem melhor. Deixa o fone. Então galera, a partir daqui é tudo novidade para ela também então. E eu tinha falado que a gravação da nossa Voices não tem que ficar muito mal do computador, mas não ficou. O computador só gravou o som do jogo mesmo. Acho que o fone de ouvido está conectado no computador, não pegou direito o áudio. O nosso áudio e o áudio do vídeo, quer dizer, vai ser do celular mesmo. Vamos apertar aquele botão aqui agora. Pai, eu estava no voo. Você colocou ele? Não acredito que se eu colocar ele no som, cara, a minha prima que viu. É que a minha prima que me deu, ela foi viajar e... A última vez demorou, acho que 100 anos, ela me veio aqui. Eu apertei o botão, mas não foi. Não, não está funcionando. Peraí, eu não sei. Agora. Acho que está do papai. Pronto, é o único jeito que não aparece na câmera. Não é que eu vou vir. Ah, poitada, pai. Achei que você ia ficar abraçada. Não, não, não. Não, não. Eu perigo. Se você está abraçada, pega. É. Eu perigo. Eu perigo. Não, não. Não lembro. Eu pegava. O cara não caiu de sorriso. Ah, mas não caiu. Ah, mas não caiu. Mas tem que entender essa tecaira. Galarinha, tem coisa aqui também. A dona está chegou até errar. E lá. Agora. E vai esquecer que ele é muito importante para fazer a morte. A boca ali, você é aonde que precisa ter a porta. Pegou um machado. Pegou um machado. Ah, pegou um machado. Eu acho que você deve fazer. Será que é para cortar madeira da casa? Isso é. Ah, corta essa porta boa. Eu não disse que você viu em uma revista que era para fazer isso? Ou você que deu isso? É que eu estava distraída. Você viu no papel isso? Não parece. Ah, então você que teve a ideia? Não, eu não tive a ideia. Ah, mas eu até que deu umas marquinhas. Continua. Você dá? Uma marquinha abaixo disso. Ah, será que está ligado com luz? Ah, não. Estão faltando. Não consigo. Acho que tem esse. Ipa. Ai. Gente. Agora eu me lembrei de uma coisa. Lembra aquele filme do monstrinho? Parece um moço verde pequeno e grande ali. Da Pixar. Lembra? Também tinha um monitor faltando. Me lembrou disso? Cadê? Falta, falta. Não, acho. Acho que estava só estragado. Mas, gente, me lembrou muito disso porque é muito parecido. Falta, falta um invisível. É. Cadê? A gente sabe. Onde a gente acha estragado? Será que está dando de mim? Estragado na minha bolsa. E... O que é isso? Hum... Hum... Acho que está estragado. Não, não. Ah, achei um carrinho. Hum... Deixa eu vir. Ai, meu pai, não dá mais. Eu vou precisar de atenção no bicho, ó. Aqui, ó. Ah, boa ideia. Será que o armário para abrir? Ah! Eu acho que você tava com uma marchada na mão Não sei Pudei a colocar ali O que será que acontece? Se esconde atrás do fogão Ai gente, eu vou fechar aqui os olhos Cuidado Eu tô assim, vamos lá, a hora de ficar assim Eu já Eu vi que isso sai, depois eu comei Muito medo Ela sumiu Eu vou fechar aqui agora Ela sumiu Ela sumiu Será que é o fantasma dela? Eu sou Peraí pai Peraí Eu sou Eu sou Eita, ela tava com coisa nas costas Ela tava fingindo Ela tava fingindo Não Ela tava fingindo Acho que sim Ela tava com a chave funda na mão Ela gravou a chave de senhora Ai 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 Vai, vamos só mostrar isso naquele ano Ai caramba Vai colocar essa janela Ai Ai Meu Deus Só tô ouvindo Ai 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 Não sei, tem que tirar isso Tira isso Ai, tá saindo sangue, meu Ai Ai, não Ai, não, não Não aguento É, pai Ó, tá de noite Ai, você pensa Não aguento, não aguento Ai, não aguento Calma, calma Não aguento Ai, não aguento Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, gente, ai, vamos Ai, que dó Eu vou salvar de novo Ai, não Ai, não Ai, não Quer deixar pra amanhã essa? Não, não quero É, não 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 Gente, por que tem que ficar esse braço aí não? Ei, Joey Que dor Que dor Que dor Meu Ai Ah, você deu revolta Ela morreu? Ela sumiu Ai, gente Ela rompou meu braço Eu vou ficar assim de novo Ela tava indo pra lá, então você vai na direção do posto Não Ah Ah Eu não quero Pagar o machado Eu não quero Pagar o machado Eu não quero gastar municione Eu fui comigo do mato Rodrigo não sei quantos quilômetros Entrei num posto cheio de lama Com cadáver Tá ligado? Na hora que ele encontrava ela também me matasse É louco Namorada mais ingrato Ai gente, eu acho que ela tá ligado Ai gente, eu acho que ela tá ligado Com medo, com medo, com medo Galera, lembrando Eu tô com um controle bem ruimzinho Então agora que apareceu O analógico dele muito ruim Agora apareceu a A munição, né Eu vou tá apanhando um pouco pra virar Porque ele vai tá péssimo Pode não parecer assim Claro que eu tô pensando na câmera e tal Mas pra fazer pequeno ajuste de vida É muito difícil Ai Ai pelo amor de Deus Ai gente, ai gente Ai, não tirei o cu Tirei o cu Ai, não tirei o cu Tirei o cu Ai, não tirei o cu Tirei o cu Sabe que eu não soube o cu Ai 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 gente, minha caneca E viva água E viva água E me ele bebeu veloz Não é isso aqui Como vai acontecer Ai, mostra sua garrafa Viva água Eles bebiam água na garrafa Eu também É, só bem mais Ai 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 Eu tô vendo um pouco Ai 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 Ai, eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu não tô vendo Eu tô vendo Eu tô tirando ela aí Ai Ai gente Ai gente Ai gente Ai gente, eu vou ficar com o olho fechado até que eu acabar Ai Eu tô vendo ela, tô matando ela Eu tô matando ela Eu acho que devia Eu sei que devia Eu te amo Eu te amo Ela falou que me ama Antes de morrer Que também era o lado ruim dela Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso Era o lado ruim dela Ai gente, que nojo gente Ai E agora a gente está preso? Desculpa, mas não resisti a gritar. Eu só estou olhando para cá, mas não estou olhando para nada. Estou olhando para os meus fãs aqui e olhando. Estou olhando para lá e não estou olhando para nós. Estou olhando para o meu fã aqui e estou olhando para o fã. João Miquel, a maioria das pessoas chamam ele de João, mas ele diz que ele é muito simples. Ele chama ele de Miquel, se ele chamar de João, ele brilha. Falando disso, o João Miquel já tem no Instagram mesmo. É o João Miquel. O papai e a mamãe tiraram a sua mão. O cara pregou nosso braço no lugar, mas é com um grafiador. Nossa, parece aquela cruz de azuis. Me pregaram para o prego lá. Você tem um grafiador? É tipo si. Lights. Ah, é um grafiador, mas eu está estranho. Outro dia e eu cortei a roupinha da minha boneca. Fui maiorzinha. E eu didnos estão meولando de novo. Daqui. Oh, eu ganho. O que eu estou indo? O que é que é que eu estou indo? Miolos, carne podre, barata, barata de fígado. Por que ele jogou isso? Meu pai, soltou o braço de fígado. Sai do caminho da vida. Rapaz, sai do comigo. Ele tem que juntar. Ah, estamos pegando um... O que é aquilo? É miolo de cérebro. Não, uma orelha. Ele jogou o porém, eu acho. E a mulher ficou brava porque... Não, 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 não. Olha lá, vai. Olha aqui. Isso era pra ser um banquete. Nossa, isso era um banquete? O que vai fazer com essa faca? É chato. É chato. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não, não, não. O cara saiu o braço olhando pra gente. Não, 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 não. Pau de céu, aposta que a polícia de novo. Pau de céu, aposta que a polícia de novo. Pau de céu. 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 Agora você não fala? Não. Ele enfiou na sua boca? É. Como é que ele enfiou aqui? Não sei, não vi. Agora eu tô com muito medo. Ai, olha. Tô balançando a cadeira aqui. Que nojo. Que nojo. Escapei, escapei, escapei. Escapei, velho. Calma. Vamos fugir, vamos fugir. Ai, cara. Mas a velhinha não está lá. Ela vai ver tudo. Se ela souber falar isso, a gente vai falar. A gente não foge não. Não. Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Se a gente fugir. Não sabe. Eles estavam falando de comida, né? Tem que parar. Comida podre, barata. Ah, mas... Três desaparecidos sem exploração. É, mas... Calma, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Com medo. Com medo da velhinha ainda. Só para falar mais um pouco. Três palavras. Dica, serramenta. Certa, corda, coleira de animal. Nossa, ele comprou 20 coleiras. Foram 20 desaparecidos. Ou seja, ele colocou coleira de cachorro em cada um dos desaparecidos. Aqui é cozinha. Para não fugir? Aqui é outra cozinha. Ah, sabe como está? Só coisa podre dentro da ladeira. Por que eles não pegam o fígado das coisas que ele mata? Não, peraí, peraí. Olha o cardápio. 25 de abril. Homem. 50 anos. Magro. Eles pegam um homem... Mulher. 50 anos. Carnuda. Fizeram a salteia. Mulher, o cara pegou um monte. Ele fez... Homem. 20 anos. Corpo lento. Churrasco. Fizeram um churrasco de cara, mano. Eles estão dando carne humana para comer. Nogos, Nogos. Nogos, Nogos. Nogos, Nogos. Aqui, tem uma ponte aqui. Pai, eu posso tirar esse ponte? Eu tenho muita vontade, viu? Pai. Você falou que ia pentear. Não, pentear. Depois a gente janta e assiste um anime. Ah, tá, tá. É que anime eu sou neto. Ah, achar uma plantinha que pra quem joga vizinho, a planta é cura. Se for um jogo... Altera aí. A gente tá assistindo daqui... Eu não sou de anime. Gente, é que eu sou de anime. Se for um jogo que eu sou, eu não sou um. Agora, se for anime que eu sou um... Aí, já é outra coisa. Eu sou muito de anime. Eu gosto de Dragon Ball, gosto de... Apenas se for Dragon Ball eu gosto. Eu gosto de usar um anime que ele tá assistindo. A gente tá assistindo daqui... É? E o Dragon Ball também. É, Dragon Ball. Parece frágil, talvez você possa se preparar. Eu gosto de Dragon Ball porque o papai me mostrou quando tinha uns dois, três, quatro velhos. Não tem como se preparar. Desculpa gente, quatro né pai? Essa era pequena gente pra assistir Dragon Ball até hoje. É, até hoje eu gosto. E aí se você comece a assistir quando criança vai ver. Você está preso com a fita, não pode ser envolvido com a fita. É que se... É que... Eu acho que todo mundo. Se você começar a assistir alguma coisa como criança e gostar muito cara. Você nunca mais vai jogar essa coisa. Vai virar uma coisa... É, permanente na sua vida. Porque você vai começar a gostar demais. Se você tem eu. O pai me mostrou o Dragon Ball, gente. Eu amei gente. Até hoje eu não assisto Dragon Ball. Gente, isso viu todo mundo da casa. Não pode achar que não. Não ... Pai... Hoje já está bom de jogo, a gente não vai falar muito de Anima. 檀 investigate com Netflix. Ela começa com Netflix. Sabe? Calma, cara, fala, calma. Depois a gente fala de Anima. Espera, 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 peraí. Tá aí cara, julgando. Tá bom? Quero, foge, filha, foge. Fique aí escondido, gente, foge! Calma, 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 calma. Tem com medo. Caracoles! A mulher da cadeira chamada sumiu do meio. Eles devem ter matado ela, gente. Ai, pai, eu não quero não, eu não quero. Vai rápido, rápido, vai! Eu acho que eles estavam naquela porta... Ai, gente, eu tô muito... Calma, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Fechar essa boquinha? Tem ninguém, calma, tem ninguém. Então vem. Vai, vem, vem. Vai, vem. Ai, não pegou. Ai, tio, pude. Caraca, isso é o que? Isso, isso é o aparelho. Eu não vou estudiar o céu. Ele atravessou a parede, você não viu? Não, eu tava estudando e fechado. Você acha que eu vi uma tragédia dessa? Aqui. Ele não estourou a parede. Estourou? Estourou? Quando que ele estourou? Um muro. Parece que uma chave. Pai? Oi? Ele fez algum mal com você? Não. Ele só estourou a parede mesmo? Sim. Ele parece que tá com facão, meu irmão. Ah, você não o conhece, mas tem a sensação que já viu. Ah, é o cara que derrancou o braço. A família. Sabe aquele casal de dois. Quer que eu ponha o fone? Que eu tirei, né? Sem querer. Quando eu fazia... Ah! Eu fazia... Ah! É, não tem muita imagem, não. Se você fosse criança, eu também ia ficar com medo. Eu vou baixar um pouquinho, então. E olha aqui, homem. Dessa... Ah, não faz um pouquinho. Você tá novo? Alton! O que? O que? O que foi isso? Olha, você tá... Ele cantou. Olha, olha aqui. Cuidado. A gente tá com medo. Bom, pior que a gente já tinha conseguido uma volta. Agora não tem problema. Uma volta. O que é resvolve? Revolve? Ah, pistola. Ah! Como é que você perdeu? Ah, o cara pegou a gente, né? Fiz ela pra matar a minha. Ela roubou? E ele... Acho que ele vai tirar você, gente. Ele tá aí. Gente, não vai pra onde ele tá. Isso aqui. Deixa eu ver se a chave abrir aqui. Tá escrito pra chave. Para. Eu vou descer, eu vou sair fora. Coloca aqui na escola. Vai pra esse buraco aí. Vê. Vamos, mano. Bande um estranho coisa pra pegar pra ele. Tranca ali pra ele não te almoçar. Não tem como trancar. Saia de onde você chegou. Ele tá perentando. Eu não. Sou maluca. É, né? Olha ali. Será que a gente colocava essa pessoa naquela jaulinha, ó? Um bebê dessa pessoa? Jaulinha aí de cachorro? Ou será que a gente ia cachorro? Não, aquela ali não é jaulinha, não. É uma... Uma parte. Da parte de baixo. Não, olha aí. Esses jaulinhas de cachorro. Vê se você falou aí. Eu vi mais algumas ali, eu acho. Isso aí. Sim. Ai, gente. Ai, isso não é desfazoso. Ah, mas você nem conseguiu falar mesmo, né? Já queria entrar isso. Ah, não é. Uma moeda antiga. Pra você pegar. Ah, tinha uma... Ah, lembra aquelas moedas que ficavam na nossa casa antiga? Eu achava, achei que era de dinheiro. Aí tinha um monte de moedas antiga na nossa casa antiga. É... Um monte de moedas antiga na nossa casa antiga. É... Um monte de moedas antiga na nossa casa antiga. Ah, aqui é aquela porta que a gente tentou passar aquela trancada. Ah, aqui é mais um ponto de salva. Então, peguei o mapa da casa principal. Pera aí. Ó. Quase todo lugar encontrado que a gente vai. Tem essa escritura aí. O que que é nesse troço aí? Dizem que é isso na mesa. Olha aí cima da mesa. Isso... Nossa, eu não sei o que é. Isso aqui? É. Tá pra salvar o jogo. Ah, você tá salvado? Não tem um pique de novo. Esse boneco é malfombrado. Ah, eu achei que era uma pista de jogo. Não sabia que era pra salvar. Ah, aqui é o local. A gente pode dar minhas paradas. Então, pessoal. Aqui eu vou pausar o jogo. Vamos finalizar a série de play. A gente vai assistir uma coisa, como é uma coisa até ali. E... Aí amanhã a gente continua gravando. Dias pra você poder gritar o passe. Tranquilo. Ah, gente. Pai. Que como... É... Lembra que a gente tava fazendo anime? Ah, sim. Então, que tal um dia a gente gravar um vídeo só de anime pra os nossos fãs? E... Assista ao Black Pover. É muito bom. É muito bom, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.